Pegada Quente, na Pegada do Negão E Deus deu a forma pra ti, e de um dia encontrar Da mesma forma que eu, e desejei encontrar Com alguém como esse, que pudesse querer Que pudesse me amar, se eu te perder Literalmente eu vou pirar, se um dia você me deixar Literalmente eu vou pirar, se um dia você me deixar Literalmente eu vou virar, se um dia você me deixar Literalmente eu vou virar, se um dia você me deixar E a rocha aí, legal! Alô, Matias Barreto! Tamo junto, legal! E Deus deu uma forma pra ti, de um dia encontrar Da mesma forma que eu, e desejei encontrar Um alguém como esse, que pudesse querer Que pudesse me amar, se eu te perder Literalmente eu vou virar, se um dia você me deixar Literalmente eu vou virar, se um dia você me deixar Literalmente eu vou virar, se um dia você me deixar Literalmente eu vou virar, se um dia você me deixar A rocha aí, negão! Alô, meu parceiro! Fernando Salão Visual, tamo junto, negão! É na pegada do negão! Na pegada do negão! Brigação 2! Brigação 2! Bela! Arrocha na pegada do negão! Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Cê não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim, não quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai de fim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time como quer Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, cê cravou seu espaço Viver! O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Retira minha vontade de pegar outra lá fora Só clamando, o nosso lance é livre A nossa química é foda Foda que é isso que me prende Retira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando, o nosso lance é livre Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Cê não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim, não quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai de fim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time como quer Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, cê cravou seu espaço Viver! O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Retira minha vontade de pegar outra lá fora Só clamando, o nosso lance é livre A nossa química é foda Foda que é isso que me prende Retira minha vontade de pegar outra lá fora Só livrando, o nosso lance é livre J.F. Gravações Fique bem Alô, Z.C. 10 O Moral Arrocha na pegada do Negão Pegada quente Na pegada do Negão E arrocha aí, Negão Alô, Luca da ambulância Tamo junto, Negão E eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos antes existe amor E o teu olhar me diz eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Se me dá conta no regresso Para e penso E eu confesso Espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero Eu te prometo Eu não me olha Depois que abrir essa porta Ai, Titi Se for não volta E sete de setembro A sua amiga me ligou Me dizendo Que você tava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer E eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E o teu olhar me diz eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Panificadora Vem o pão Arrocha e vem negão Arrocha na pegada do negão Pegada quente Na pegada do negão Me apaixonei Pra uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba Uma família mas encosta nela uma vez E eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Me apaixonei Pra uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é quem te pega Ela é do tipo que acaba Uma família mas encosta nela uma vez E eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega A rocha na pegada do negão Pegada quente Na pegada do negão E já só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz minha parte Você falou que eu não Saia da sua vida E saia da sua vida E pipa suas párbulas de cocaxas Se queimou a língua esfria e com braço Olha como eu tô O mundão girou E beijando Na boca Na cama Com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser E corpo suado Amado Dobrado Que não é você Nunca mais vai ser Beija só você Por aí sofrendo Beba outra dose A rocha na pegada doendo Eu fiz minha parte Você falou que eu não Saia da sua vida E saia da sua vida E pipa suas párbulas de cocaxas Se queimou a língua esfria e com braço Olha como eu tô O mundão girou O mundão girou E beijando Na boca Na cama Com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser E corpo suado E corpo suado Amado Dobrado E não é você E não é você Nunca mais vai ser Quem perdeu E quem perdeu Por você Falou meu parceiro Falou meu parceiro Felipe Betmania Minha amiga nega Arrocha aí Pegada quente Na pegada do negão Três é dois Três é dois Três é dois Deló Deló Arrocha na pegada do negão Vem vem Ó, do becos e vielas E não encontrei ninguém que tinha a beleza dela Sou outro morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona azul, loirinha de olho azul E o embaço é culpa aí dela Só porque eu sou nekim, moro no barco Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater o arreal pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater o arreal pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Alô, Júlio, o rei da água Vem que vem Vem ver Vem ver Ó, do becos e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou outro morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, loirinha de olho azul E o embaço é culpa aí dela Só porque eu sou nekim, moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater o arreal pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu não quero dinheiro Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Alô parceiro Rogério Bahia Arrochando a pegada do negão Na pegada do negão E a rocha E a rocha E enche uma gaveta reservada Pra guardar se esqueci Quando se vai lá em casa Eu fico ouvindo os seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz fala E tá na hora de me apresentar pra sua família Vai ficar escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas o impressionar e cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Quis para todo dia lá Me abrindo de lata Valia nada Só batonsada na minha boca Mudou o cigarro Eu era o mala dos porta-malas Quis para todo dia lá Me abrindo de lata Valia nada Valia nada Só batonsada na minha boca Mudou o cigarro E menos um maluco na noitada E a rocha E a rocha aí, negão Comitiva CB Santrim Do parceiro Kaique E tá na hora de me apresentar pra sua família Vai ficar escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas o impressionar e cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Quis para todo dia lá Me abrindo de lata Valia nada Só batonsada na minha boca Mudou o cigarro Eu era o mala dos porta-malas Quis para todo dia lá Me abrindo de lata Valia nada Só batonsada na minha boca Mudou o cigarro Menos um maluco na noitada Caravana do sucesso O JGV A rocha na pegada do negão Pegada quente Na pegada do negão Pegada quente Na pegada do negão Na pegada do negão Na pegada do negão Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passar o shopping, tá tua pé Já tá em casa e não é pra ir tomar café Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca E que seu 10? Tá logo? E que seu 10? Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passar o shopping, tá tua pé Já tá em casa e não é pra ir tomar café Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca Mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixar louca Vigna! Alô, parceiro JR! Arrocha na pegada do Negão! Pegada quente, na pegada do Negão Vigna Santos! Deló, Deló, haha, pega a pegada do Negão E já liguei o dia inteiro e você não me dá um sinal Só escuto o som da voz da moça da caixa postada Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Se a intenção é me fazer sofrer Alô, alô Já conseguiu, já pode me atender Alô, alô Atende o telefone, bebê Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Açougue São Jorge Tamo junto, negão Vai Arroxa, vai Pegada quente Na pegada do negão Carretinha papaléguas Fique bem Paredão Deixa comigo Desde criança Num tempo da robozinha Menina danadinha Leva tapa na bundinha Olha menina Escreva o que eu tô dizendo Se você vacilar Você vai sair perdendo Olha menina Não seja malcriadinha Não anda na linha Leva tapa na bundinha Mas esse tapa Vai ser bem gostosinho Você pode até gritar e vai pedir mais um pouquinho Dá um tapinha na bundinha Arroxa Dá um tapinha na bundinha Dá um tapinha na bundinha Dá um tapinha na bundinha Esse tapinha acompanhado de um gritinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arroxa, arroxa, arroxa Arroxa sem parar Agora eu dou um tapa e prepare pra gritar Dá um tapinha na bundinha Vem, vem, vem Dá um tapinha na bundinha Dá um tapinha na bundinha Dá um tapinha na bundinha E aí, vem, 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 E sabe, não consigo entender Quando chego perto de você Fico todo burro ainda à toa Senti o teu calor perto de mim Eu nunca senti um amor assim Mas já existiu outra pessoa E tomou conta do meu pensamento E agora é só você e eu E não controlo o meu pensamento E por quê? Porque o meu coração já é seu É seu, é seu E o meu desejo de querer É seu, é seu Toda noite quando eu sonho com você E sou seu, sou seu Na hora do prazer Sou seu, sou seu Eu acho que eu nasci pra ser É seu, é seu, é seu De que sou ator? Deló, Deló Ah, ah Ah, ah Meu parceiro Luiz Tamo junto, legal Então, longe de você Mas eu vou voltar ao meu amor E não se esqueça de mim Eu quis ficar Perto de você e não sair Mas a vida quis assim E não tardar o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh, meu anjo bom Quero ser perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh, meu anjo bom Quero ser perto de mim Diga, santo Deló, Deló Ha, ha Hipólio Cruz das da roça E a rocha vai Pegada quente Na pegada do negão Pegada quente